Então, gente, continuando o segundo vídeo. Olha isso aqui, gente, que coisa linda! Meu Deus, olha! Mas tô muito judiada. Tá até saindo do vaso aqui, ó, tiraram do vaso. R$ 32,00, olha! Que linda! R$ 32,00! Gente, essa daqui tiraram do vaso, olha, do de ação. R$ 32,00 também essa daqui, olha! R$ 32,00, gente! Que lindas, que lindas, que lindas! R$ 32,00. Olha essa, gente! R$ 32,00. Essa aqui também R$ 32,00. Ah, essa aqui é uma Toshiaoki, olha! Toshiaoki, ó! R$ 32,00 também, gente! Meu Deus, coisa mais linda! Super em conta! Essas aqui de cima estão de R$ 42,00. Ó, essa aqui parece uma Chialin. Essa aqui eu tenho, mas acho que não é a Chialin. Pra R$ 32,00 também. Vamos ver aqui. Olha que linda, gente! Essa banda! bem diferente! Mas não tá com preço, pra mim tá sabendo o preço! que linda! Olha essas minis Chialinopsis! Que coisa linda! Elas estão de R$ 29,90! Olha isso aqui, gente! Que coisa linda! Jesus Deixa eu ver R$55 Essa daqui tá R$55 Deixa eu ver essa aqui Tá bem bonita também Essa aqui tá de R$42 Lindas, gente Muito bonitas Nossa Olha só que lindas elas estão Meu Deus Perfeitas, ó Lindas demais Aqui tem mais Faleanopsis, né Gente, o preço varia, tá O preço varia muito Não tem nem como eu falar A partir de quanto Mas, assim Tem muitas variedades de preço De flores Tá de De vaso Vocês viram que tem plantas ali De R$32 A R$85 Então, assim São bem São bem De diferenciar dos preços, né Então É complicado a gente Falar preço, assim A partir de quanto Olha que linda, gente Mas todas estão bonitas, né Todas estão bem bonitas mesmo Olha, essa aqui é uma Dorothy, ó Que coisa linda essa Dorothy Ela tá de R$34,00, ó Essa Dorothy Acho que é só ela que tem aqui, viu Não tem outra, não Olha essa daqui Que linda, gente Olha que cor linda Essa daqui, ó Essa daqui tá de R$21,90 Tá bem bonita Deixa eu ver Deixa eu ver outro aqui Olha essa que linda, gente Olha essa daqui Essa daqui parece com a Orelha de elefante Tá R$34,00 Ó Acho que não é Olha essa daqui, gente Que coisa linda Meu Deus Essas são de R$50,00 Então varia, gente Varia de preço Ó, deixa eu ver essa daqui Isso aqui também tá R$50,00 Tá? Então, é Os preços são bem variados Mas estão bonitas Vou mostrar ali pra vocês Mais alguma coisa Ah, vou mostrar os vasos Aqui pra vocês Tem vaso de tudo quanto é preço Ó, esse aqui tá R$23,00 Dá pra fazer Arranjo pra suculenta Ó, esses vasos aqui Eu gosto demais deles Ó R$14,00 R$20,00 Ó Eu gosto demais deles, né R$14,00 R$20,00 Esse aqui, ó Que é o maior Tá de R$18,00 Ó Eu gosto demais desses vasos, gente Demais, demais Aqui, ó Tá esse grande aqui, ó Que eu também uso Pra as moitas, né Pra aquelas catleias Entonceradas, ó Tá R$14,00 R$30,00 Tá bem Tá bem legal Ó, esses aqui também Eu gosto, ó Tá vendo? Eu gosto muito de vasos de barro Essa tá R$11,00 Ó, R$11,00 R$20,00 Né Aqui tem aqueles que é de parede, ó Tá vendo, ó Tá R$11,00, R$15,00 Esses de paredes Da outra vez que eu vim não tinha Aqui tem mais, ó Gosto muito dessas aqui também, ó Planta valqueriana Bem bonito Então também Tá bem diferenciado Vou mostrar ali pra vocês Vou mostrar Aqui tem substratos Vou mostrar pra vocês Os substratos que tem aqui Tá? Aqui tem os antulhos, ó Olha só que lindo esses antulhos aqui, ó Deixa eu ver quanto que tá esse Esse tá de R$46,00 Todos eles estão de R$46,00 Tem os menores que tá de R$36,00 Que são esses aqui Né Nós vamos olhar aqui Ó, eu quero um desse aqui Pra colocar lá na minha garagem Né Pra pendurar minhas plantas floridas Aqui tem bastante substratos, ó Variedade de substratos Tem argila, tem pedra Ó Aqui tem esterco de galinha Tá? Ó Aqui é esterco bovino Tá vendo, ó Tá vendo, ó Esses aqui é pra É casca de pinos Tá vendo, ó Diferente Essa aqui é polida, ó Casca de pinos polida Eu não uso esse Tem esses aqui, ó Um quilo Tem esses aqui, ó Tá R$9,40 É esse Aqui tem carvão também, ó Carvão vegetal já trituradinho, ó R$13,90 Então aqui tem bastante Tem as bromélias, ó Tá R$23,00 R$23,90, se eu não me engano Bromélia Então tem bastante coisa, gente Bastante coisa mesmo Aqui Acho lindo esse lago, ó Com as farpas Tá vendo, ó Tem uns costudos ali, ó Enormes, ó Né? Olha só Que coisa linda Bem bonita Aqui fica Algumas bandas Aqui, ó Olha só Que coisa linda, gente Olha isso aqui Que coisa linda Isso aqui é petúnia, ó Tá R$30,00 as petúnia Ó Linda Aqui são as 11 horas Aqui são os cravinas, né? Não tenho sorte com cravinas, gente Não tenho Porque morre tudo Eu não tenho sorte Mas é assim O lugar aqui perto da minha casa Tem bastante variedade Tá? Espero que vocês tenham gostado Aqui tem as rosas do deserto, ó R$11,00 as rosas do deserto Então é isso, gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se inscreva no canal Deixe seu joinha Tá? Curta, compartilha Beijo, gente Fique com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau